Olá, segundo período, tudo bem, meus pequeninos? A atividade de artes dessa semana, nós vamos fazer uma atividade sobre o dia da bandeira, que é dia 19 de novembro. E vocês lembram quais são as cores que tem na nossa bandeira? Não? A Tia Dade vai lembrar então. O verde, que é o retângulo, é a nossa bandeira, além das cores, tem também as formas geométricas. O verde, que é o retângulo, o amarelo, que é o losango, aquela figura que parece dois triângulos assim, um do lado do outro, e o azul, que é o círculo. Além da faixinha, aquela tirinha branquinha, onde vem escrito o lema da nossa bandeira, que é a ordem e progresso. Todo o país tem a sua bandeira e os estados também. A daqui de Minas, não sei se vocês estão lembrando, se já viram, ela é toda branquinha com um triângulo vermelho no meio. Mas a nossa atividade é sobre a bandeira do Brasil. Então, vocês vão receber um saquinho assim, com as partes da bandeira, que é a parte verde do retângulo. Aqui tem um pedacinho que está do lado contrário, deixa a tia virar para vocês verem. Ó, quatro pedacinhos, que são os lados que vão formar o retângulo da bandeira, o losango, a parte, né, da nossa, do amarelo, o azul, o círculo, né, e a faixinha branquinha também para vocês colarem. Então, vocês vão montar a bandeira do Brasil, tá? Eu tenho certeza que vocês vão dar conta de fazer certinho, que vai ficar muito bonito. Beijinho para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.